Convite que o outro me pague, é o que? Vamos amecer hoje? Págio! Pela praia! Você tá gostoso! Ele é meu barco, viu? Ok! Eu tava morrendo Saudade de você! Também, meu amor! E aí, tá fazendo o que? Aquele negocinho! Cadê ele? Vai, vai! Começou a passar pra Deus! Rapaz! Ele já foi! O teu mega que tu tinha? Porque a cara dela não foi de jogo? Não é a cara, a tua cara! Olha! O teu mega! Meu mega! Você sabe que eu tenho que mostrar ela, né? Meu amor! Minha amiga! Ai, meu Deus! Que tal, tá de dito? Você vai mostrar pra ele? De tudo! Olha, olha, olha! E o... O cara é c***o, hein? É! 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 Tá me ensinando, né? Ensinando! Tem que ser, né? Tem que ser! Ela tem que chegar assim, né? Ela tem que chegar assim! Ai, que tal! Vamos ensinar! Mas não via tapinha não! Cadê meu vestido? Que vestido? Meu vestido? Aquele vestido que você é meu! Não! Vou pensar no seu caso! Vou pensar! Eu trouxe um pra você! Não vou me mandar não! Vou pensar no seu caso! É o meu vestido! É! O que é isso? O que é isso?